Eu começo com a Patrícia Piazza, está ao vivo comigo, né, atenção aí, daqui a pouco nós vamos trazer informação do esporte com o Cláudio Silvelli, tem uma história de uma investigação envolvendo aí um veículo que foi roubado de um cantor sertanejo, tudo isso você vai ver daqui a pouco, mas a Patrícia está acompanhando uma operação para cumprir mandados contra furtos e roubos de veículos em Ferros Velhos. Ferros Velhos da capital, Patrícia, bom dia. Oi, Aloares, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa, é a operação Saturação que está sendo realizada no entorno do Distrito Federal. Estão sendo cumpridos, essa operação ainda está em andamento, nove mandados de busca e apreensão. Quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o delegado Danilo Martins, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Delegado, bom dia para o senhor, explica para a gente qual o objetivo dessa operação, quais cidades ela está sendo realizada. Bom dia. Bom dia. Realizamos essa operação hoje, que ainda está em andamento, nas cidades de Lusiana e Valparaíso, na região do entorno, visando fiscalizar o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais destinados à revenda de peças de veículos usados, os conhecidos Ferro Velhos. Essa operação, ela conta com, além daqui da Delegacia de Furtos e Roubos, com apoio lá da região, da regional, da Polícia Militar e dos peritos da Polícia Científica. Já foram realizados, inclusive, alguns flagrantes, né? Já foram flagrados veículos roubados em alguns desses locais. Onde esses mandados foram cumpridos? Esses mandados cumpridos em três residências e também em sete Ferro Velhos, estabelecimentos comerciais. Até o momento, em dois locais, já localizamos veículos. Em um dos casos, um veículo roubado, produto de crime, sendo desmanchado para a revenda das peças. Em outro local, identificamos um veículo adulterado, com sinais identificadores adulterados. Os responsáveis, nestes casos, serão conduzidos à Delegacia para ser autuados em flagrante, pela prática de receptação qualificada e também de adulteração de sinais identificadores de veículos automotor, também na forma qualificada, porque ali é uma atividade comercial. E a operação continua, as diligências continuam sendo realizadas. A princípio, mandados de busca e a prevenção. Qual o desdobramento dessa operação? Pode chegar lá na frente a pedir a prisão desses suspeitos? Com certeza. Além dos que são presos em flagrante, dependendo das provas que a gente recolher, que obter durante essas diligências, outras fases poderão ser realizadas e, identificando ali crimes que não permitam a prisão em flagrante no momento, futuramente podemos pedir prisões de outros envolvidos. Já se sabe onde que esses veículos eram furtados ou roubados, se eram ali na região do entorno mesmo, ou se vinham até de fora do Estado? Geralmente, esses veículos, segundo as informações preliminares levantadas, eles eram oriundos de crimes cometidos ali no entorno e também, geralmente, no Distrito Federal. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Oloares, lembrando que essa operação, ela continua, pode ter mais desdobramento, né? Teve essa prisão em flagrante porque foram encontrados veículos roubados nesses locais onde os mandatos estão sendo cumpridos. Então, até o final do dia, pode ter mais notícias e a gente traz aqui no nosso telejornal. Oloares. Obrigado, obrigado, Patrícia. Parabéns à polícia.